Mas quem diria né, eu positivo e você negativo A tal da lei da atração Mas quem diria né, eu do dia e você da noite Juntos perfeita união Você é água, eu sou óleo Você é gelo e eu vulcão Você é oito e eu oitenta Você é sim e eu sou não Eu caquito, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Eu caquito, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Você é água, eu sou óleo Você é gelo e eu vulcão Você é oito e eu oitenta Você é sim e eu sou não Eu caquito, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Eu caquito, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Eu caquito, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Eu caquito, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Eu caquito, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Eu caquito, você é caquito Se abraçando sem medo da explosão Você é água, eu sou óleo Você é gelo e eu vulcão Você é oito e eu oitenta Você é oito e eu oitenta Você é oito e eu oitenta Você é sim e eu sou não Eu caquito, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Eu caquito, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Eu caquito, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Eu caquito, você é balão Se abraçando sem medo da explosão